A noite de sexta-feira em Rio Verde, Goiás, foi repleto de atrações. A começar pelas crianças que invadiram a arena praticando as modalidades rodeio em carneiros e mini touros. Cowboys mecânicos, ou melhor, motoqueiros, também realizaram apresentações, dando saltos para agitar a galera. A primeira modalidade da noite foi três tambores que consagou a de Elcio Santiago de Brasília, Distrito Federal, com o tempo de 17.210, com o melhor da noite na categoria masculina. Pela modalidade infantil, Tarsila Ferguson, de Rio Verde, levou o público ao delírio ao marcar o tempo de 17.105, o melhor da noite. Pela categoria feminina, Marcela Villela, de Goiânia, foi a grande vencedora da noite com o tempo de 17.191. Pelo rodeio em touros, 11 competidores se mantêm invictos na competição. A terceira melhor nota da noite foi de Arthur Lunguini, Neto de Assis, São Paulo, montou o defensivo da Companhia 2M, com a nota de 59,50 pontos. Em segundo lugar, Rodrigo Guedes, Itagará da Serra, que montou o Monte Belo da C2M, com 90 pontos. E em primeiro lugar, pela segunda noite consecutiva, Jordan Júnior, de Rolambra, São Paulo. Ele conseguiu a sua revanche montando o torno brinquedo da Companhia Marca Taça, marcando 90,25. Ele lidera o rodeio de Rio Verde, com 180,25 pontos. Em segundo lugar, na classificação geral, está Francisco Galvão, de Presidente Bernardes, com 176,75. Em terceiro, Arthur Lunguini, Neto de Assis, com 176, e se for o minuto do rodeio, direto de Rio Verde, Goiás.